Valentim e Beto em segundo sol, foto, reprodução, Beto, Emílio Dantas, foi colocado contra a parede. Por Valentim, Danilo Mesquita, em segundo sol, no entanto, após ser pressionado a revelar a farsa. Sobre sua morte, o cantor de Axé desistirá e o filho dele decidirá então contar. Toda a verdade a todos, Beto até tenta, mas não consegue fazer o que o filho tanto quer e será desprezado pelo rapaz, que vai até o palco, pega o microfone e dispara. Boa noite, me chamo Valentim e sou filho de Beto Falcão, vocês amam Beto Falcão, né? Pois vocês estão errados, não deviam amar Beto Falcão, Beto Falcão não merece esse amor de vocês. Eu tenho vergonha de ser filho de Beto Falcão, afirma, e é vaiado por toda a plateia, vocês são tronchas, seus burros, burros, vocês não estão. Entendendo nada, Beto Falcão, completa, sendo retirado à força pelos seguranças e humilhado por todos. Nesse momento, ele será praticamente linchado pelos fãs, que estarão revoltados com as declarações, eles. Começam a agredir o garoto, jogando latinhas de bebida e outros objetos, até que o rosto do rapaz é acertado e ele se machuca, enquanto isso, Luzia, Giovanna Antonelli, sua verdadeira mãe, assistir a tudo de casa pela TV, na cena seguinte Carol, Débora Seco, aparecerá nos bastidores do show com um algodão molhado passando no arranhão da testa de Valentim. E Beto chega em seguida, eu tinha que ter ido até o fim, diz para Valentim. Claro que não, você fez o certo, demonstrou ter algum juízo, diz Carol, concordo com. Carol, multidão enlouquecida assim é perigosa demais, comenta Ionan, Beto então entra no local e é recebido com palavras duras do próprio filho, veio fazer o que aqui, verde? Beto a minha derrota, é pergunta, a verdade é que nem você, meu filho, teve coragem de contar tudo, não é, não é fácil, Valentim, não é nada simples, dirá. Beto, agora eu sou outro que é sócio dessa mentira, lamenta o rapaz, Beto vai. Aos prantos com a revelação, foto, reprodução, se me escuta assim logo de saída a vida. Podia ser tão mais fácil, mais suave, mas não, homem tem que cantar de galo. Diz Carol e o garoto sai revoltado, me deixem, eu vou é caçar meu rumo. Não precisam mais cuidar de mim, não quero mais nada de vocês, nem preocupação, me esqueçam, todos começam a se preocupar, mas Carol usa calma, Valentim vai cair na real. E logo volta com a crista baixa, é assim que se educa a criança teimosa, deixa. Quebrar a cara, Clóvis, pegue o violão e vá já pro palco, mas eu perguntara. O cunhado, vá, peça desculpas por seu sobrinho, cante uma música pra eles, faça alguma coisa pra acalmar esse público, anda, ordena Carol, empurrando o irmão de Beto para o palco do estádio que estará lutado, mas começará a se esvaziar quando ele começar a cantar todo desafinado, essa sequência vai ao ar no capítulo de hoje, siga o TVF OCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.